Te viciou, ali mais um É overdose de bumbum Te viciou, ali mais um Quando ela joga essa rave, é overdose de bumbum Te viciou, ali mais um É overdose de bumbum Te viciou, ali mais um É overdose de bumbum Te viciou ali mais um, quando ela joga essa rada e eu ver dose de bumbum Te viciou ali mais um, quando ela joga essa rada e eu ver dose de bumbum Te viciou ali mais um, é overdose de bumbum Te viciou ali mais um, é overdose de bumbum Te viciou ali mais um, quando ela joga essa rada é overdose de bumbum Te viciou ali mais um